Tchara de novo. Toca a bola, uma boa bola pro Murilho. Fez um passe na cara do Júlio César! Gol! Santonha! Do Tolima! O torcedor colombiano vibra em Ibagué. O Tolima, que ponto, fez pro segundo tempo. A hora que o jogo esquentou, que o clima ficou um pouco mais fervendo. A jogada do Murilho, o passe na movimentação do Santonha. De novo pegando a defesa do Corinthians numa linha. O passe pro Santonha, ele toca na saída do Júlio César. E a posição do Santonha, Armando? É, o Santonha provavelmente tava na mesma linha que o zagueiro. Tinha um jogador em posição de impedimento, a defesa ficou preocupada. O número 4, o Chicão, tava dando condição. Vamos poder ver depois com mais calma, porque foi um lance rápido. Foi uma passagem que todo momento o time do Tolima tava fazendo. Mas a impressão que deu, na primeira imagem, é que ele tava na mesma linha. Na mesma linha, posição legal. Mas vamos aguardar pra parar a jogada no momento do passe. Lançamento pro Murilho. Pega mais uma, ele vai trocando de lado, recebendo com espaço. Faz o cruzamento! Gol! Medina do Tolima! O Murilho com espaço, ele segura, olha. E faz o cruzamento preciso pro artilheiro Medina marcar. Medina, camisa 19. Olha como recebe o Murilho. Com espaço. Ele domina, olha. E mete uma bola perfeita pro Medina fazer o gol. Tava sozinho dentro da pequena área. Méritos do cara que fez o cruzamento, realmente na cabeça do Medina. Mais um outro erro de marcação do miolo de zaga do Corinthians. Você vê que ele tá se aproximando da área, tem o Chicão e o Leandro Castanho. De repente ele tá sozinho na frente do Júlio César. Cruzamento de Murilho, gol de Medina, 2 a 0 para o Tolima. Tchau. 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 Tchau.